Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Decidi tirar esse tempinho aqui pra bater um papo com vocês. Tem tempo que a gente não faz isso aqui no canal, de gravar um videozinho, assim, mais intimista, conversando e refletindo sobre algum assunto. Essa semana, eu vi que o presidente de conteúdo da HBO, o Casey Blois, ele deu uma entrevista pra Vulture, né? Que é uma revista e um site de entretenimento lá nos Estados Unidos. E ele falou um pouquinho sobre as expectativas de produção dos spin-offs do Universo de Gelo e Fogo. E a gente sabe que o fandom de Gelo e Fogo, desde Game of Thrones, é um fandom que se mistura bastante. Parte dele é muito tolerante e compreensível e... E compreensivo? E parte dele é meio intolerante e incompreensivo, até por conta das coisas que aconteceram durante a produção de Game of Thrones, claro. E lembrando, esse vídeo aqui é intimista, sou eu refletindo sobre alguns assuntos, e eu quero saber o que vocês pensam disso também. E se vocês gostarem desse retorno de bate-papo que me fala, eu tô resgatando alguns conteúdos que a gente fazia antigamente, porque tô sentindo saudade de fazer conteúdos assim, menos produzidões, sabe? De grandes maratonas e grandes coberturas e tudo. Às vezes a gente só quer sentar e conversar com os amigos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Taberna, grupo de apoiadores do nosso canal. Se você curte o nosso conteúdo e quiser apoiar o nosso trabalho também, o link tá sempre aqui na descrição. Catarse barra Crise Panda. Agora segue aí com o vídeo. Bom, o que o Casey Bloss falou foi que, sim, a HBO já meio que confirmou que tá no line-up delas de produção sete spin-offs de Gelo e Fogo, né? Sete spin-offs de Game of Thrones, sendo que três animações e quatro live actions, se não me engano. E dentro desses está o tal polêmico live action, que é o spin-off do Jon Snow, contando o que aconteceu com ele depois que ele passou da muralha lá no final de Game of Thrones. E eu queria voltar um pouquinho no tempo pra gente poder refletir sobre essa fala do Casey Bloss, de que eles vão esperar chegar a segunda temporada de House of the Dragon, que, de acordo com ele, vem lá pras bandas de 2024, pra depois trabalhar os outros spin-offs. Eu acho que eles pisaram no freio. O que eu vi foi que depois de Game of Thrones, depois da última temporada de Game of Thrones, por conta de toda a polêmica de roteiro, da polêmica de não ter livro pra se embasar, e de tudo que rolou naquela época, o D&D, que eram os showrunners, foram super atacados pelos fãs. Eu lembro que na San Diego Comic Con de 2019, eles iam participar do painel lá. Já tinha acabado a série, que a série tinha rolado em abril, a temporada final, e a San Diego Comic Con foi em julho, lá em San Diego. E eles não foram. No último dia, assim, eles decidiram não aparecer lá, porque eles disseram que, tipo, estavam sendo atacados, tinha gente que estava prometendo boicotar a participação deles na San Diego Comic Con, e eles acabaram não indo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? No quanto que a HBO foi maltratada também, não estou tirando a razão dos fãs, porque eu acho que quem lê espera minimamente um pouco de coerência, né, com os livros. Tipo, todo mundo sabe que uma adaptação literária vai ser diferente. Não tem como você exigir que seja uma coisa copia e cola. Mas você espera o mínimo de coerência, pelo menos na execução dos personagens. E o que eu vi foi que muitos fãs ficaram realmente chateados com essa falta de coerência. Por exemplo, colocar uma Daenerys ficando louca. Aí a galera ficou muito pistolaça mesmo, reclamando com a galera da HBO e com os showrunners da série. Bom, o fato é que eles meio que sumiram. Eles iam fazer produção de filme para Star Wars na Disney e eles cancelaram. Eles vão fazer uma série para a Netflix, mas também ninguém fala muito disso. E aí eu vi que a HBO ficou meio caladona, assim, por um tempo, depois de 2019. Então passou aí pandemia 2020, 2021, a HBO não falava nada. E aí, esse ano, veio House of the Dragon. E jogava-se, assim, uma super expectativa, tanto dos fãs quanto da própria HBO. O marketing foi lá em cima, os atores super empolgados e os fãs mega animados, porque, diferente das crônicas de Gelo e Fogo, Fogo e Sangue tinha um livro já finalizado. Por se tratar de um livro que é uma cronologia e que passa ali por vários momentos da casa Targaryen, a série poderia ser sobre a Conquista, a série poderia ser sobre Jaehaerys e Alysanne, ou a série poderia ser sobre a Dança dos Dragões, que foi o que acabou rolando. Mas a gente meio que já sabe como começa e como termina a Dança dos Dragões. A gente vai ter aí uma segunda parte de Fogo e Sangue que vai falar sobre outros períodos da família Targaryen, mas a gente já meio que sabe como termina a Dança dos Dragões e a gente sabe qual é o pontapé inicial da Dança dos Dragões também. Então, todo mundo já estava mais seguro. Os fãs relaxaram muito, baixaram muito a guarda, né? E quando ele fala isso de que vai esperar sair a segunda temporada agora de House of the Dragon para tocar outros spin-offs, eu acho que, em parte, tecnicamente é justificado, porque tem toda a questão de roteiro, episódio piloto, e eles gravam o episódio piloto, escolhem o elenco, fazem leitura de roteiro, tudo bom, conta cenário, para poder fazer o conteúdo e aí ver se a partir do episódio piloto esse conteúdo vai ser realmente aprovado ou não pelo streaming ou pela emissora. Isso aconteceu, por exemplo, com a série da Longa Noite, que eles escalaram o elenco, eu lembro até que tinha a Naomi Watts maravilhosa, estava super empolgada para ver a Naomi Watts nesse universo, eles gravaram o episódio piloto e foi uma série que não foi aprovada, que de acordo com o Casey Blois seria uma série muito cara fora do padrão. Lembrando que House of the Dragon foi uma série que teve 25 milhões de dólares por episódio, foi uma série muito cara, de verdade, e essa da Longa Noite ficaria um pouco fora da caixinha para eles. Então eu acho que quando eles lançaram esse negócio de vários spin-offs, várias ideias e colocaram no ar ali Casa do Dragão, House of the Dragon, eles esperavam que isso seria um grande sucesso e que os fãs estariam ok com essa adaptação, independente dela seguir ou não os preâmbulos ali do livro que o George Martin publicou. E eu acho que até teve muita gente que gostou. Eu acho que teve muita gente que ficou muito feliz com a adaptação. Aqui no canal mesmo a gente recebeu vários comentários de pessoas dizendo que nunca leram livro, que nunca viram nada e que está tudo bem a adaptação ser do jeito que foi e tudo mais. Só que o que pegou e eu acho que foi aí que a HBO acabou dando essa ré e mudando um pouquinho ali a concepção dela do que seria interessante para esses spin-offs, foram as entrevistas que rolaram depois do final da série. Tanto do Ryan Connell, que é o showrunner de House of the Dragon, quanto de George Martin. Ambos disseram que as séries do universo da HBO têm o seu próprio canon e os livros têm outro canon. Então que não necessariamente todas as coisas que o George Martin escreve fazem parte do mesmo universo das séries. E os roteiristas quando pegam essas séries para desenvolver os seus conteúdos, eles acabam pensando do jeito deles e o caminho que eles querem colocar ali e até motivações diferentes. Tanto que o George Martin comentou recentemente no blog dele falando que nem todo mundo que está vivo na série estará vivo no final dos livros dele e nem todo mundo que está morto na série morrerá no final dos livros dele. E isso eu já acho que é até um spoilerzinho aí de que Daenerys não morre. Porque eu entendo que o que o George Martin está escrevendo nas Crônicas de Gelo e Fogo é meio que um futuro reparação histórica do que os Targaryen viveram. Não que os Targaryen sejam as melhores pessoas do mundo e que mereçam todo calor, carinho e proteção. Não é sobre isso? Mas eu acho que o George Martin entende que a história deles foi muito importante para Westeros e que eles realmente reorganizaram esses sete reinos e privilegiaram o povo daquela região do continente inteiro. A gente fez uma live essa semana sobre as religiões de Westeros. Se você não assistiu eu vou deixar o link aqui na descrição. E ali a gente falou um pouquinho sobre a época dos Filhos da Floresta depois dos primeiros homens os Andalos depois dos Roinares e de como essa dinâmica antes dos Targaryen meio que se deu ali. Realmente foi uma dinâmica de muita conquista de muita luta de muita morte de muita destruição. E depois quando os Targaryen chegaram e quando o Aegon conquistou os sete reinos e os seis e colocou ali sobre as costas da proteção dos Targaryen ele meio que teve um longo período de paz. As casas e os continentes e as regiões e as casas eles se deram muito bem e começaram a respeitar muito as regras e eu acho que talvez a história da Daenerys lá nas Crônicas de Gelo e Fogo seja um pouquinho desse caminho que o George Martin escolheu de fazer meio que uma reparação histórica do que começou a acontecer por exemplo na Dança dos Dragões que foi essa grande guerra santa entre a galera que representa a fé dos sete e aí são os Hightower e algumas outras casas que são mais tradicionais que vem aí dessa galera bem antiga que trouxe a fé dos sete para Westeros que não é a religião tradicional de Westeros contra os Targaryen que simplesmente querem que cada um seja feliz dentro da sua própria realidade eles não se metem na vida de ninguém desde que ninguém se meta na vida deles também e eu acho que a Daenerys ela vem muito naquela via cruz dela inicial ali da história criando essa reparação histórica sabe de voltar ao trono depois de tantas mulheres Targaryen serem negadas de sentar no trono de ferro ela seria a primeira a fazer isso então eu acho que a rotina dos livros do George Martin vá por um caminho tão diferente e essas falas dele e do Ryan tenham sido tão prejudiciais para a produção da HBO e eles acabaram agora pisando um pouco no freio e postergando a produção dessas histórias para não perder o fandom porque o que eles estão conseguindo agora com essas primeiras falas pós primeira temporada de House of the Dragon é dividir o fandom por mais que tenha gente que curta a adaptação e que não se importe com muita coisa tem muita gente que se importa também e essa galera faz um barulho muito grande na internet e eu não estou dizendo que sou eu porque se a adaptação for exatamente igual ou completamente diferente eu estarei dando play do mesmo jeito porque eu gosto do universo e agora que o George Martin falou ah mas é outro canon para mim é melhor ainda porque ele organizou a casa na minha cabeça eu fico ok então nunca vou esperar nada daqui nada que seja obviamente semelhante ao livro eu achei muito interessante essa fala dele eu acho que isso pode significar uma nova fase na produção dos conteúdos de Gelo e Fogo do universo de Gelo e Fogo eu acho que eles têm mais oportunidades agora de entregar mais conteúdos que eles se sintam à vontade que eles se sintam seguros sem grandes comprometimentos com as obras literárias e isso me dá uma acalmada no coração agora o que me preocupa é se eles vão esperar a segunda temporada de House of the Dragon em 2024 para começar a entregar esses outros conteúdos isso significa aí que teremos a partir de 2024 basicamente uma década ou até mais de conteúdos desse universo que a HBO vai virar realmente uma grande casa do George Martin em que todos os seus personagens terão ali em algum momento uma aparição nesses universos tanto de animações quanto de live actions eu acho seguro para a HBO se posicionar desse jeito eu acho exaustivo para o fã porque a gente que é fã a gente é bem ansioso então a gente quer as obras chegando na nossa mesa a gente quer ver o que vai acontecer a gente quer ver as adaptações mas assim como Star Wars os fãs lá da década de 1970 tiveram que esperar anos e anos e anos para ver mais coisas do universo e só agora depois de 2020 que a Disney está conseguindo trabalhar esse universo de uma forma mais plural eu acho que essa decisão da HBO ela acaba sendo mais segura e mais tranquila para eles produzirem com calma e ao mesmo tempo cria muita ansiedade no fandom porque a gente queria ver mais coisa mas a gente não está vendo porque vai demorar um pouquinho mais para sair bom comenta aqui o que você achou dessa fala do Casey Bloch se você fica mais feliz ou mais triste e ansiosa com essa demora das produções dos conteúdos de Gelo e Fogo do George Martin eu estou bem dividida em alguns momentos vocês vão me ver defendendo muito em alguns momentos vocês vão me ver reclamando bastante afinal de contas eu sou fã então minha opinião ela vai junto com as minhas emoções já que eu sou fã não estou aqui para ser centrada com relação a esse assunto não tenho nenhum comprometimento com a sanidade quando se trata de George Martin e das Crônicas de Gelo e Fogo lembrando que está tendo conteúdo aqui no canal ainda toda semana do universo das Crônicas de Gelo e Fogo o projeto Corvo de 3 horas veio para ficar então conto com a participação de vocês para se inscrever aqui no canal e para ativar as notificações claro para não perder nenhum conteúdo que sai por aqui também obrigada por ter assistido o vídeo até o final comenta aqui se você gosta desse vídeo mais intimista batendo papo sobre alguma fala alguma novidade algum surto da HBO com relação a esse universo beijos e até a próxima tchau